Bom, quando eu comecei a pensar em método, eu coloquei o seguinte desafio para mim mesmo. A ideia é que eu queria um método que transformasse um problema em conhecimento, porque, evidentemente, a minha área aqui é basicamente a parte de cursos, instrução, acompanhamento, consultoria, ou, como eu gosto de dizer, já copiando o professor Clóvis de Barros, eu gosto de dizer que eu sou um explicador de programação, de Shell, e seja lá do que for, que a gente estiver trabalhando no momento. Então, eu preciso de um método para transformar problemas em conhecimento. E eu acho que isso é tão válido para mim quanto para qualquer profissional que desenvolva scripts em Shell. Então, pesquisando bastante, eu cheguei a observar alguns detalhes. Por exemplo, que na vida real, quando você estuda matemática, tem lá aquele monte de enunciado bacaninha, bem elaborados. Beleza, mas quando você vai para a vida, para o mundo real, é muito raro um problema vir com o enunciado. O pedido de um cliente, por exemplo, ou do seu patrão, dificilmente trarão algum tipo de pista sobre o que, de fato, ele quer. Então, o trabalho de elaborar enunciados acaba ficando com a gente. Então, esse é um ponto de início que a gente deve prestar muita atenção, porque os problemas da vida real raramente vêm com o enunciado. Se a gente fica viciado em enunciados para resolver problemas, a gente está lascado, porque não vai encontrar na maior parte das vezes. Agora, bons enunciados, seja você lendo um bom enunciado, ou recebendo uma boa descrição daquilo que deve ser feito, ou você mesmo produzindo essa descrição, são aqueles, os bons enunciados são aqueles que trazem em si alguma resposta, ou no mínimo algumas pistas da solução. Isso é muito importante de observar. Em recebendo um enunciado, verificar se eles possuem neles mesmos as respostas que estão sendo buscadas. A partir daí, você já tem uma pista, já tem uma resposta, já tem um bom enunciado, uma boa descrição do seu problema. O trabalho passa a ser transformar essas respostas, que normalmente vêm em língua portuguesa, para um código ou para uma linguagem que o computador entenda. Seja uma linguagem de alto nível, como, por exemplo, um shell script, um script em bash, ou uma linguagem de baixo nível, já na linguagem de máquina. Mas, de qualquer forma, você tem que traduzir a língua portuguesa para uma linguagem que o computador vai entender. Então, esse é o trabalho de solucionar um problema do ponto de vista de um programador que vai criar scripts em shell. E, no meio desse processo, entram as técnicas, que são as formas, são os mecanismos que a gente tem à disposição para fazer essa tradução da resposta, da solução, seja lá do que for, para um código. Transformar a solução em código é o que a gente chama de técnica, aqui no nosso curso Técnicas do Shell. E eu vou dar alguns exemplos disso, já na prática do nosso problema de hoje. Mas, antes, só para deixar claras aqui, as quatro etapas do nosso método, do método que nós estamos trabalhando já desde janeiro. Ok? Com o pessoal, porque, pessoalmente, eu já venho trabalhando com ele há mais tempo. Inclusive com outros termos, mas isso não importa. A intenção aqui é, primeiro, vamos dividir esse trabalho em quatro etapas. Primeiro, vamos descrever o problema. Tendo ou não tendo o enunciado, a gente vai ter que entender, e no processo de entender, com certeza, vai ter muita reescrita desse enunciado. Vamos construir um bom enunciado, e, aproveitando o gancho, já vamos decompor esse problema em problemas menores, em pequenas partes que vão trabalhar encadeadamente, em conjunto, para produzir aquilo que, de fato, se quer. O segundo passo chama de modelagem. Aqui não é bem modelagem no sentido de modelagem de dados, nem modelagem de argila. Aqui, a modelagem, lembra que eu falei que a gente vai precisar traduzir o que entendeu do problema na forma de código, de instruções, de comandos, para que o shell entenda o que a gente quer? Pois é. Então, a gente vai trabalhar criando modelos. Cada pedaço que a gente identificou do problema, se houver vários, se for um pedacinho só, não importa, a gente vai modelar uma solução. E eu vou dizer aqui em termos bem simples. Por exemplo, a solução para encontrar uma determinada palavra em um arquivo, ou localizar uma linha de um arquivo, é fazer uma comparação de padrões de texto. O que o pessoal chama de pattern matching, alguma coisa assim em inglês. E que, na verdade, é casamento de padrões. Casar é exatamente isso. Encontrar um padrão, achei esse padrão aí. Então, isso faz parte daquilo que eu quero obter. Beleza. E isso eu falei em português. Bom, eu quero localizar uma linha no texto. E para isso eu vou usar casamento de padrões de texto. Show de bola. E aí, vamos modelar uma solução para isso? Vamos. Aí, o que eu falo para o pessoal, você pode fazer isso pelo menos assim, de cabeça, eu consigo pensar de quatro formas diferentes. Algumas, se eu pensar em complexidades maiores, eu posso aí, eu acho que o céu é o limite, ou o shell é o limite, como dizem. Mas, pensa, você pode fazer isso com grepe, pode fazer isso com sede, pode fazer isso com AWK, pode fazer isso com Perl, pode fazer isso com um bash puro. Qual dos mecanismos, quais das técnicas, qual delas você vai escolher para modelar essa descrição do problema que você elaborou na forma de código. E aí é que entra essa ideia da modelagem. São várias técnicas. Tudo que eu falei aqui, a WK, a sede e tal, e já pensando em linha de comando, mas não no comando em si, ou no utilitário, tudo isso é técnica. Entendeu? Posso fazer isso com rejex, por exemplo. Em vez de usar casamento de padrão, posso fazer com rejex. Existe uma diferença de casamento de padrão de nome de arquivo, que são aqueles do Globe, que o Paulo perguntou no começo, que eu respondi para ele. e tem as expressões regulares. São tratamentos diferentes, são utilitários diferentes que vão trabalhar com isso e de formas diferentes. E aí é que entra a ideia de você conhecer técnicas. Se você for conhecer comando, você está lascado, você não resolve nada. Entendeu? Bom, aí a gente vai, evidentemente, avaliar tudo isso que a gente selecionou. Ah, eu fiz isso com sede, o resultado foi assim, assado. Acho que se eu fizer com a WK, vai ser mais interessante. Ah, não, porque o grepe aqui já me dá isso direto e muito mais rápido. Show de bola. É para isso que serve o estudo das técnicas. Se você se prende a comando, você está lascado. Está certo? E para você saber, você tem que testar, você tem a melhor ferramenta de testes possível. E a melhor ferramenta de aprendizado sobre o Shell na sua frente. Isso que vocês estão vendo aqui é uma coisa muito, de altíssima tecnologia, tecnologia de ponta, não tem nada melhor que isso. Chama-se Terminal. O Terminal vai carregar um Shell e o Shell vai te dar acesso a um mundo de possibilidades e técnicas. Essa é a ferramenta do futuro, como foi do passado e é do presente. Isso não tem como mudar. O Shell, através do Terminal, é a interface padrão de sistemas operacionais parecidos com o Unix. E você perde muito quando você não tem essa interface padrão ou troca essa interface padrão por uma interface gráfica, porque a interface gráfica imbeciliza a gente. Eu sei que muita gente vai discordar. Ah, porque o Will, não sei o que, o User Experience, não sei o que. Conversa fiada. Interface gráfica limita o seu pensamento. Limita as possibilidades. E vai limitar numa direção que alguém decidiu que você tem que tomar. Aqui no Terminal, ou não. Aliás, eu tenho que falar aqui porque está do outro lado. É aqui. No Terminal, não. Ixi, mas está difícil de eu me localizar aqui. Beleza, mas aqui no Terminal não tem essa conversa. Você determina a forma de trabalho. Você pode não ter encontrado a solução mais genial do mundo, mas você vai encontrar uma solução e vai saber, a partir dali, desenvolver formas de conhecer melhor, de conhecer outras opções, outras linhas de ação. Isso que é mais interessante. Outras linhas de ação. E você só vai acrescentando recursos ao seu arsenal, ao seu cinto de utilidade na hora de resolver problemas com o Shell. O nosso trabalho é esse. Ah, mas a vida real, olha, a sua vida real vai ser muito melhor se você souber isso. Eu garanto. Pior não vai ser. Se você resolver colocar método na sua rotina, se você resolver se aprofundar no que você faz, pior você não vai ficar. Você já está péssimo. Eu sei disso. Eu sei que o patrão quer outra coisa de você, mas o patrão que vai se catar. É você que importa nessa relação. Você não está lá para satisfazer patrão. Ok? E por último, é claro, aí vem a coisa da discussão. Por isso que é bom trabalhar com comunidade, comunidade de aprendizado principalmente. Olha, eu resolvi tal coisa assim. Será que não tem uma outra forma? Aí alguém vem e dá um palpite, mas você mesmo já começa a avaliar. Vem cá, será que eu não fui complexo demais nessa solução? Será que eu não enrolei demais aqui para fazer uma coisa simples? e você vai avaliar e reavaliar e vai fazer scripts cada vez melhores. É assim. Isso é fazer script profissionalmente, porque não existe script profissional. Existe script feito por profissional. Script profissional é conversa para vender livro e curso. Ok? Script feito por profissional. E o profissional é gente. O profissional é aquele cara que se dedica a conhecer o que faz. E é para esse cara que a gente produz esse material livre e gratuito aqui. Evidentemente, com o apoio de vocês.